Embeleze, em parceria com a Rádio Cidade, sendo realizada nesse momento, em Caruaru. Vamos saber qual o local agora. Patriota Júnior. Oi, Renata! Tô por aqui no centro da cidade, rua 15 de novembro, na Casas Cabral. Tem Blitz da Embeleze hoje por aqui pra você ativar o seu modo confiante. Olha aqui, ó. Na entrada aqui da loja, nossa equipe tá pronta pra receber você. Aqui é o seguinte, nas compras acima de 40 reais em produtos Embeleze, você vai ganhar um kit desse aqui, ó. Olha só, completíssimo pra você levar pra casa. Tem tintura, olha só, tem óleo de coco, kit completo pra você levar pra casa. Tem por aqui, não é sorteio não, viu? Comprou, ganhou. Tem recarga de queratina, kit completo pra você levar pra casa da Embeleze. Vamos pra cá, Breno. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Olha só que a loja tá aqui com vários produtos da Embeleze pra você comprar e levar pra casa, fazer a festa, ativar seu modo confiante. Tá querendo dar aquela renovada no visual? Querendo dar aquela retocada? Vem pra cá, aqui, Casas Cabral, rua 15 de novembro, no centro da cidade. São vários os produtos aqui da Embeleze esperando por você, olha só, que tal uma nova versão de você hoje mesmo. Então, ative seu modo confiante com a tintura Maxton Preto 1.0. Renove seu visual, amiga. Com proteção Max Flex, a tintura Maxton te dá um brilho extremo. Com a intensa e uniforme, dá raiz às pontas. Pronta pra ativar seu modo confiante? Maxton é liberdade pra ser mais você. E se liga, estamos com a equipe de promotoras aqui na Casas Cabral, na rua 15 de novembro. Aproveite e vem pra cá conhecer, tá perdendo tempo. Nas compras acima de 40 reais em produtos Embeleze, você vai levar um kit super pronto da Embeleze. Bolsa, mais duas tinturas Maxton 1.0, mais um shampoo, mais um condicionador e mais uma recarga família Novex, recarga de queratina. Não perca! Essa promoção é pra te deixar ainda mais confiante. Deixa eu começar com uma amiga que garantiu o kit Embeleze dela aqui. Bom dia, bem-vinda à Raticidade. E aí, já vai pronta pra casa com o kit, né? Sim, bora. Preparar e hidratar o cabelo, né? Aí tá. Como é teu nome? Larissa. Larissa, obrigado, viu? Obrigada, Larissa. Obrigado aqui pela participação aqui com a gente. Daqui a pouco eu volto com mais Blitz da Embeleze aqui, direto do centro da cidade, Renata. Obrigada, patriota! 10 horas e...